E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo Pessoal, como vocês viram no título do vídeo, eu vou ensinar para vocês a super dica do Instagram Que é como vocês colocar legenda em um vídeo do Instagram Lembrando pessoal que vídeos com legenda levam mais engajamento do que vídeos sem legenda Então pessoal, vamos lá Primeiro passo pessoal para estar adicionando aí um vídeo com legenda É vamos botar a legenda no vídeo Então para isso vamos usar esse aplicativo aqui pessoal, que é o Capecult Não sei a pronúncia, mas vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês baixarem Diretamente da Play Store Então pessoal, entra aqui no aplicativo, vai pedir algumas permissões, clica em aceitar Agora você clica em novo projeto Vamos clicar pessoal em novo projeto Permitir Vamos selecionar aqui pessoal o vídeo No caso aqui eu já tenho o vídeo salvo Esse vídeo aqui que eu fiz Nele eu falo algumas coisas E vou adicionar a legenda Então pronto, selecionei aqui o vídeo, clico em adicionar E pronto pessoal, já adicionou aqui o vídeo E caso pessoal ele não esteja aí no formato pelo Instagram Você vai selecionar aqui pessoal a opção formato Só você arrastar aqui esse menu aqui embaixo Selecionar formato E selecionar a opção 9x16 que é do tamanho do Stories do Instagram Feito isso, você pode voltar E agora pessoal vamos adicionar a legenda Vamos procurar aqui por texto Lembrando pessoal que se você estiver com o vídeo selecionado Não vai aparecer a opção aqui embaixo Então você tem que clicar fora, você clica nessa área escura aqui E vai aparecer a opção texto aqui embaixo Assim também pessoal serve para a opção aqui formato Você tem que clicar fora do vídeo Aqui onde está indicado aqui na tela Você vai clicar e vai aparecer essas opções aqui embaixo Agora eu vou selecionar a opção texto Selecionei Aqui pessoal vou selecionar legendas automáticas Adicionar legenda Som original Continuar Está criando pessoal as legendas automáticas E caso tenha alguma palavra aqui Ela foi pronunciada errada E aqui foi traduzida na legenda Você pode aqui editar essa palavra pessoal Então pronto Adicionou aqui E aqui pessoal já está a legenda Você pode adicionar o tamanho Que no caso Botei aqui a legenda Damastec Vou selecionar Que ele digitou Damastec É errado Vamos clicar no lápis E agora pessoal vou botar Damastec Está separado Você pode editar a legenda pessoal Mudar aí a fonte da letra É... Dá uma ênfase E várias outras edições Pronto Fez aí ó Pronto Já adicionei aqui A legenda E aqui pessoal No final do vídeo Tem aqui uma propaganda É... Do aplicativo Você pode selecionar o vídeo Clicar em apagar Que vai ficar aí Apenas o seu vídeo Feito isso pessoal O que você vai fazer Você vai aqui salvar ele Clica aqui em cima na setinha Selecionei Está exportando Vai demorar aí cerca pessoal De... Alguns segundos Uns 20 segundos Pronto pessoal O vídeo já está pronto Para compartilhar Agora pessoal Vou clicar aqui em Instagram Selecionei Selecionar aqui a opção Stories do Instagram Carregou aqui pessoal Está aqui o vídeo Aqui no Stories Já com a legenda Do jeito que eu editei E as outras partes Está com a legenda automática Agora pessoal Só clicar em enviar para Que você vai postar aí O seu Stories Bom pessoal Essa é a dica Para vocês hoje Então se você gostou Se deu certo Aproveita e se inscreve no canal Já deixa o seu like E eu vou ficando por aqui Tchau, tchau